Arte para os olhos, ouvidos e tudo mais. Eis o universo um tanto bizarro do artista alemão John Bock. Uma exposição na Galeria de Berlim convida a desbravar este mundo de seres estranhos. Um percurso de 11 estações trata de fracasso, dor e até do filme Casa Nova, de Fellini. Pequenas criaturas feitas de massa de modelar completam a experiência com ares de caos dadaísta. Aludindo a uma figura mítica da antiguidade, a exposição leva o nome no moloque da presença do ser. Trash mitológico mesclado com uma santa sobriedade. O mundo enigmático de John Bock fica em cartaz na Galeria de Berlim até o dia 21 de agosto.